Em Atibaia, no interior de São Paulo, o Internacional fugiu do inverno rigoroso que entrou com força aqui no Sul. E as informações atualizadas da intertemporada colorada vamos conferir agora com o repórter Bruno Flores. Aqui em Atibaia, no interior de São Paulo, o técnico Odair Helman comandou o quarto dia de treinamentos do Internacional na sua intertemporada durante a pausa para a Copa América. O técnico colorado trabalhou algumas possibilidades de situação de jogo, como contra-ataque e também jogadas em espaço reduzido. O técnico da equipe do Inter ainda vai treinar aqui em Atibaia outras possibilidades. Vai mudar alguns jogadores de posição. Vai testar Zeca na lateral esquerda, Sobis pelos lados e também vai experimentar Neilton como um meia centralizado. Tudo isso faz parte do planejamento que o Inter desenvolveu para ser realizado aqui em São Paulo. Além disso, o Colorado vai fazer dois jogos treino por aqui. Um na sexta-feira contra a equipe do Pouso Alegre, time de Minas Gerais, e um no sábado contra o Atibaia, uma equipe local. O Inter ainda planeja fazer em Porto Alegre dois jogos treino. Mas até o momento tem encontrado dificuldades em achar equipes que tenham um calendário, dias livres, para poder enfrentar o Inter nesse tipo de exercício, nesse tipo de atividade. Informações do Internacional, direto aqui de Atibaia, no interior de São Paulo, com o repórter Bruno Flores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho